E aí pessoal, esse é mais um vídeo Urbex Bauru, faz tempo que a gente não vem em cemitério pessoal, o último foi aquele grande cemitério de Jaú, hoje a gente está aqui para mostrar para vocês algumas arquiteturas desse cemitério, alguns túmulos importantes, e não vai esquecendo aí, soca o dedo no like, ativa as notificações, esse é mais um vídeo inédito para vocês, eu conto com a curtida de vocês aí para ajudar a gente, beleza? Aqui pessoal, já começam as nossas curiosidades aqui do cemitério de Pedreneiras, que eu não conheço, essa é a primeira vez que a gente está aqui, a árvore cresceu aqui no pé dessa sepultura e foi levantando ela, tem essa daqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, essa daqui e essa daqui, ambos ficaram tortas aqui, muito engraçado, imagino que também o féretro lá dentro também com as raízes foi atingido também, hoje cemitério de Pedreneiras pessoal, muito legal esse lugar aqui, diferente, a gente não veio aqui ainda, é a primeira vez, a gente está conhecendo e trazendo vocês para conhecer, deixa seu like para ajudar a gente, para fortalecer o canal, e tem um público que curte esse tipo de coisa, hoje a gente voltou a fazer vídeo daquele estilo que a gente fazia, celular na mão, muito simples, comentando do lugar, mostrando as coisas interessantes para vocês, que eu percebi que vocês curtem esse tipo de coisa, o simples é mais interessante, aqui é interessante pessoal, que as sepulturas aqui, já estou trombando aqui, elas são todas no chão aqui, começando daqui lá para cima, todas no chão, só tem um pequeno nome aqui, o pessoal fala que eu faço vídeo do cemitério e não coloco nome, o pessoal não entende que não pode colocar nome gente, não pode mostrar nome, tem alguns vídeos antigos no meu canal, que o pessoal até me xinga, porque eu não coloco nome, eu não passo devagar em cima do nome, isso é contra a regra de quem faz esse tipo de vídeo gente, a família pode até processar, por estar mostrando o túmulo da família, isso é uma coisa que quem faz urbex sabe que não pode fazer isso, então o pessoal é meio teimoso, não entende quando a gente explica que não pode mostrar, não pode ficar muito em cima do túmulo, mostrando, tem pessoas que são compreensivas, tem outras que não são, então aqui são túmulos antigos, tem a numeração como todo em outro cemitério, mas não tem um túmulo em cima, não tem um jazido grande por cima, essa parte aqui, todas elas são assim. E aí pessoal, hoje cemitério de pederneiras, está o Mariano aqui, que não quis aparecer até agora, que não fala muita coisa, pessoal, bem legal isso daqui, umas sepulturas históricas, de famílias importantes de pederneiras, e a gente está aproveitando essa sombra aqui, porque hoje o sol está muito alto e atrapalha às vezes a gente filmar, e a gente vai continuar aí, beleza? Hoje a nossa visita é na cidade de pederneiras. Pessoal, essa parte do cemitério aqui, a gente não tem informação, como eu falei para vocês, a gente não conhece, essa é a primeira vez que a gente está vindo aqui, e aonde a gente olha, aqui é uma quadra inteira de cemitério, então, um jeito aqui para vocês poderem ver, só túmulo de criança, a gente não sabe o que aconteceu, se foi alguma doença da época, mas dá para ver que são túmulos de criança, túmulos pequenos. Hoje o pessoal está limpando o cemitério aqui com aquele varredor de folhas, está fazendo bastante barulho, às vezes não dá nem para entender o que a gente está falando com vocês, mas olha aqui, essa parte de baixo também, olha como está aqui, muito interessante pessoal, hoje essa visita está sendo interessante. Olha isso pessoal, aqui é só túmulo de criança, a gente vai mostrar alguns para vocês, depois lá na portaria, a gente vai perguntar para saber informação, sobre esse terreno aqui, do cemitério, onde só tem túmulo de criança, se foi alguma doença séria da época, ou alguma coisa do começo do cemitério, aqui tem outro aqui, só os que são mais assim, relevantes, a gente vai mostrar, alguns tem nome, outros não dá para ver, não dá para mostrar tudo. Aqui tem outro, aquele rosinho é um túmulo de menina, aqui também tem, esse daqui parece que refizeram recentemente, aqui tem um anjinho, tem outro ali que me chamou bastante a curiosidade, esse a gente mostra, tem aqui, essa parte do cemitério aqui galera, ela é bem estranha, ela é muito cheia de árvore, mas às vezes ela é meio cheia de mato, e meio esquecido, vou mostrar para vocês aqui, uma sepultura no meio do mato, cheia de sujeira, aqui é meio abandonado, meio esquecido, essa parte do cemitério, a parte de baixo, eu vou mostrar aqui para vocês, com a câmera frontal, para vocês poderem ver. Aqui também tem túmulo de criança, também, ali para cima, tem, tem, mas não é assim, sem identificação, são branquinhos e pequenos, a gente já tem uma noção, que é túmulo de criança, essa parte aqui inteira, são todas crianças, me deixou bastante curioso, de saber, o que que foi isso daqui, se foi alguma doença da época, ou é a parte que só enterrava a criança, já me deixou bastante intrigado. Galerinha, achei engraçado esse túmulo aqui, parece uma cama, dá para ver muito que a árvore está tapando ele, tem outro aqui do lado, mesmo estilo também, parece uma cama, aqui já tem as capelinhas, já a parte do cemitério, onde tem capelinha, túmulo maior, mais trabalhadinho, tipo esse aqui, cada um professa a sua fé, cada um tem direito de professar a sua fé, como quer. Fato curioso, que se eu contar, nem o Mariano acredita, que enquanto eu estava em um túmulo lá para cima, um amigo me ligou no telefone, e alguém passou a mão na minha bunda, difícil de acreditar, eu sei que se eu contar ninguém vai acreditar, mas, eu estou passando o fato aqui para vocês, só para vocês poderem saber o que aconteceu aqui hoje, nem sempre acontece coisas assim, hoje aconteceu esse fato, me chamou a atenção, eu nem ia falar, porque senão eu vou me chamar de louco, mas, é isso pessoal, então, a gente se deparou com esse anjo aqui, bem estranho aqui, aqui não tem sepultura, mas está aqui esse anjo de pedra aqui, estranho, parece que ela está assustada, a gente até ficou um pouquinho meio impressionado, se era de algum túmulo, a gente não sabe, mas, é bem estranho, vai me desculpar, mas, afinal, quem é você, hein? Sou o seu anjo da guarda, você é anjo, ou é anjo? Anjo não tem excesso, ué, como é que está cheio de anjinho lá no céu? É isso aí pessoal, aqui termina o nosso tour pelo cemitério de pederneiras, vai deixando o seu joinha aí, não deixe de ser um inscrito, e ative as notificações, e fique ligado aí nas nossas próximas aventuras, beleza? Beleza?